5 dicas pra você jogar com e contra o Fred. As poças dele são ótimas pra atrapalhar os sobreviventes, e pra uso eficiente delas, você pode colocá-las do outro lado da parede pra surpreender os sobreviventes que não estão esperando. O seu teleporte, ele tem um cooldown de 45 segundos, mas você pode utilizar ele várias vezes com menos cooldown ao fingir que vai teleportar e cancelar pra tirar os sobreviventes do gerador. Pra sair do mundo dos sonhos, geralmente você precisa do alarme, mas você sabia que ao errar um skill check, você já sai dele automaticamente? Por mais que pareça tentador, não use os addons que trocam poças por fake pallets. Pode até ser divertido, mas o Fred de pallets é muito mais fraco que o Fred de poças. E falando em addons, o Fred tem um muito bom para builds de endgame chamado Black Box, que junto com o Blood Warden, ele pode fazer um estrago, viu xablauzinho? Pois ele impede os sobreviventes dormindo de escapar de um portão recém aberto por 15 segundos. Aí eu também recomendo colocar as poças em áreas onde o sobrevivente vai ser obrigado a passar. Você pode até quebrar uma pallet nesse meio tempo e pegar ele depois devido a uma poça bem colocada. Me siga para mais dicas.